Fala pessoal, boa noite! Tá aqui no Olhar Digital, vou deixar o link na descrição do vídeo. Fábrica da Ola promete uma moto elétrica a cada 2 segundos. Não é fábrica de camisinha não, viu pessoal? Fábrica de moto elétrica. Aquela escultazinha, certo? A montadora indiana Ola Electric iniciou a construção de um mega complexo industrial para a fabricação de suas motos elétricas com área de mais de 200 hectares e mais de 3 mil robôs em operação. Então, a China que se cuide, viu? Que a Índia já quer tomar a fábrica da Tesla lá da China. Quer dizer, vai continuar a fábrica na China mas a Índia quer levar uma para a Tesla, né? Uma para a Índia. Uma fábrica da Tesla para a Índia. 10 milhões de unidades por ano. Já pensou isso? Olha que fábrica bonita. Dá para que vocês vejam. Fica no estado de Tamil Nadu. Tamil Nadu. Som da Índia. E é zero carbono em tudo, né? Eles tentam colocar tudo zero emissão de carbono. Então, vai ser a maior fábrica de veículos de duas rodas no mundo. Rapaz, bom que trouxesse também para a Amazônia, né? Para a Zona Franca de Manaus. Valeu, pessoal. Por hoje é só. O Brasil precisa melhorar aí suas leis, né? Para que o empresário não seja tido como bandido. E sim, nós sabemos quais são as classes que tem mais bandidos, né? A gente não pode falar nada para não ser censurado. Boa noite, pessoal.